Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pula Curitiba. No vídeo de hoje veremos uma ocorrência onde a equipe policial recebeu denúncia de populares que um caminhão estaria praticando direção perigosa colocando em risco sua própria segurança e a de outras pessoas podendo vir a causar um acidente de trânsito. Localizado o veículo com as características repassadas, foi realizado a abordagem para averiguação. Vamos ao vídeo! Bora, desça! Anda, cara! De costas para mim! De costas para mim! E daí você é filho de polícia? E daí você é filho de polícia? Você sabe como é que funciona, né? Então você respeita a polícia, não respeita? Eu estou me respeitando Ah, então tá certo! É filho de polícia, sabe como é que funciona Eu estou trabalhando aqui nessa lente Sem nada aqui Não sou usuário, não sou nada Põe a mão para trás Põe a mão para trás Põe a mão para trás Como é que é seu nome? Foi preso uma vez? Sim Sem você, amigo Cuidado de... Receptação Não é nem nada mesmo Receptação? Aham Não é nem nada mesmo Era um carro que era de um fulano e tal Mas hoje estou... Está de boa? Uhum Só está dirigindo meio... Meio pilhadão aí? Não, estou lá, está de boa Não? Não, estou de boa Não é o que estão dizendo aí A gente não veio até aqui atrás do C à toa Oxe Tomou umas ou não? Não Nada? Nada Tem nada de errado aí no caminhão? Nada Mora onde? Mora Anitta Garibaldi Onde? Anitta Garibaldi Anitta Garibaldi? A gente anda assim, tipo, a gente anda Esse caminhoneiro, acha que... Ah, está bebendo Não, não Ninguém está falando da tua aparência nem nada aí Olha esse freguinha dentro Derramando palos e tudo É Então... Está vindo de onde agora? Eu estou vindo aqui Eu fiz entrega aqui no... Você passou lá na PRF Lá na PRF Lá e derrubou os conos lá O que aconteceu lá? Não Você não viu que tinha uma... Posto da polícia Olha, quase reto lá O que aconteceu? Onde que eu derrubou, né? Lá na polícia rodoviária, cara Oxe Pegou ilícito o teu caminhão aí Como é que teu nome? Para procurar, Paulo Digo Pegou ilícito o teu caminhão aí? Você tem alguma coisa errada aqui ou não? Nada Pode procurar o... O baixo do banco e tudo aí Que não tem nada errado O caminhão está tudo certo? Ah, eu sou filho de juiz Você é filho de juiz? Não era filho de polícia? É... Polícia e juiz Polícia e juiz É, filha de polícia e juiz Entendi Aham Mas as polícias... Passam na PRF E no outro Falam assim Mandou um recadinho para mim Mandei Aham Vamos lá um pouco por aí É Tibaia É... 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 Curitiba Para pedir tudo aí Então, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mãe É... O que é que tem a ver? É... É... Não é? É... Não é? Não é? Não é? É... dum... Hum... 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 Não, no princípio não Não? Não... Pelo que não disse que ela matou minha família Foi... Oi? Não escutei Pelo que ele fez lá quase matou minha família foi absurdo Verdade Ah, nós que encontramos vocês ali, né? Isso, isso Ah, a gente veio aqui só pra conferir mesmo Achou os documentos dele aí, pia? Tá no meio aqui Minha filha tava no bota de trás desse cara e ela voou Mas tem que estar no banco, na cadeirinha, né? É a lei da... Ela só tem 17 anos, não quero minha cadeirinha Ah, então... Eu sou filho policial, filho de juiz Beleza, mas o que você quer falar com isso aí? Você quer... Acho que vai intimidar falando que você é filho de... Você pode ser filho de quem você quiser, cara, não tô nem aí Então, beleza Você já falou 10 vezes que você é filho de polícia, de juiz Tô nem aí, pra quem você é filho de polícia? Você ingeriu bebida alcoólica? Você ingeriu bebida alcoólica? Não Tem certeza? Não, só eu pego o caminho aqui pra mim ir embora e... É Tá, e por que você tá com a voz arrastada desse jeito aí? Ah, eu não sei Tá passando mal? Não Vamos fazer um teste do estilômetro então? Bafômetro? Não faz Não faz? Não Então, beleza Você não bebeu nada? É... É assim... Deixa eu ligar pro meu... Você não vai ligar pra ninguém agora, beleza? Eu tô preso, amigão Agora você não vai ligar pra ninguém Você tá preso Beleza? Por quê? Tá preso, direção perigosa, embriagueza o volante Eu vou ligar então pro delegado Beleza? Aí você liga lá da delegacia então, beleza? Pro delegado que é... Beleza? Tá me preenemendo mesmo? Tô, claro Tá preso Tá me preenemendo mesmo? Oxê Põe mão pra trás, pezão Bora, 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 bora Tá tendo você na moral Ninguém tá desculachando ainda, beleza? Tá me tratando de boa Você tá... Você não tá bêbado Você tá tri-bêbado Obrigado Obrigado Eu faço questão mesmo Beleza, só vejo um documento do senhor Eu faço questão mesmo, cara Porque o que ele fez com a gente bem na Fonso Pena Eu vindo pela Paraná Na Fonso Pena, do jeito que ele entrou quase Do jeito que ele entrou, ele ia entrar no espetinho direto Não sei como que ele conseguiu voltar com o carro, cara É não, ele tava quase pegando fogo Nossa, eu fiquei indigrado Porque a gente tá voltando, a gente tem a sorvete Voltando ali O que ele fez, a minha filha ali Deu uma... nossa E se ele não segura, ele ia passar em cima de vocês no sinal lá Ele deu um cavalinho de pau atrás de vocês no semáforo ali E foi fora do normal Ele desviou de um container De um container numa... uma caçamba E ele ia dar em vocês Tinha um carro atrás de vocês Vocês e um carro atrás de vocês Ele ia dar em vocês Eu acho que ele viu o Geroflex e jogou Por isso que eu saí atrás de vocês Ele ia passar em cima do carro que tava atrás de vocês e de vocês O jeito que ele chegou ali Não, não sei Graças a Deus Não, uma mó só Graças a Deus, esse cara ia fazer cagada Mas foi assim, por Deus Ali no Júnior, ali na distribuidora É, eu não sei com que ele não entrou no espetinho direto Beleza Precisa, meu telefone, meu número, alguma coisa? Deixa eu anotar aqui, se é só jogar aqui no grupo Pode falar o número Beleza Beleza Eu vou fazer a documentação Aí vamos colocar isso aí como testemunha lá Caso o delegado precise aí Mais pra frente aí Se for arrolar o processo aí Fica à vontade Beleza O que precisar, cara O que ele fez não se faz Beleza Eu sei que você deve ter avancido Porque eu tenho um correio Sei que já vai aparecer Não, não, mas aqui pra mim não Mas esse tipo de coisa, meu Deus Não dá pra acreditar Beleza, valeu Parabéns mesmo Obrigado Pode por lá Não Não, não, né Tá louco Tá caindo de beba-se Beleza Beleza, o caminhão, como é que tá? Deixa eu ver agora aqui a princípio Peritiba Príncipe, não é cadastrado, né? Santa Catarina Não, não é cadastrado Peritiba Não, não é cadastrado Não, não é cadastrado Não, não é cadastrado Mas peraí, acho que é bom deixar ele um pouco Quer ver o peito, então? Não, vamos botar aí já Senta aí Fala, Lê, quem que você matou? Não matei ninguém Não matou ninguém Eu sou motorista caminhão Agora tu veio fazer sacanagem comigo Quem fez sacanagem? Você que fez Eu fiz sacanagem? Que sacanagem? Você tá fazendo merda no trânsito eu que fiz sacanagem Eu tava bem quieto lá no caminhão Encostei lá pra descarregar Não sei o que fazer isso comigo Então tá bom Bem quieto, encostei pra tomar uma cerveja E daí depois Tá, mas quem que é, Lê? O que você falou aqui, Lê? Não gosta de mim, pode falar Nem te conheço Nem te conheço Tudo bem? Tudo bem? É esse mesmo Dá pra você na sua mão aqui Dá pra você na sua mão Esse banco aqui Senta aí E a história dos três polícias que morreram? Morreram Um me deu um tapa na cara e morreu É mesmo? Os outros dois se colegiavam Mas por quê? Sei que... Eu não sei Ah, não tem nada a ver com você É, meu pai... Quem é teu pai? Meu pai italiano, de verdade Puro sangue Não era o juiz teu pai? Não era o juiz também E o juiz também Pegou e falou que Se mordeu Falou que era o meu pai E o polícia? Da ponta de crescer meu pai Da ponta de crescer meu pai também É mesmo? Todo mundo quer ser teu pai? Você falou pra nós lá Que teu pai era juiz Que era o pai da polícia? É, eu fui a polícia PRF É? Falei, nada que a gente do super Aí deu um monte de dinheiro que me mostravam Assim, falou O meu presidente Tava falando Tomou alguma coisa? Não, também nada Nada? Nada E o cheiro de bebida que tá aí As bebidas que tava no caminhão aberto Ontem Ontem? Ah, bebeu ontem Tá viajando desde ontem? Eu viajando andando E hoje eu vim fazendo entrega Daí eu bora e ia carregar em Paranaguá O que que você ia carregar em Paranaguá? Sal Mas você tava indo agora pra lá, Paranaguá? Nem ia sair agora Mas toma rebite? Pra ficar acordado ou não? Não, não tomo Eu ia sair só amanhã Não, tomei a cerveja hoje Pra amanhã Eu ia sair, né? Quatro horas da manhã Então Até quatro horas da manhã Não é possível Que não tá bom, né? Ah, depende, né? Quanto você tomou? Não Tomou muito? Uma cerveja, duas Uma, duas cervejinhas? Mas eu passei amanhã, né? Não Pegaram o meu caminhão Até dominaram tudo Que isso Ai, tudo brincadeira Fala que Pega e vem E hoje Quem é esse O chefe de frota Ele é louco Caminhão é dele ou é teu? É, dele é o caminho Se ele souber O que tá acontecendo comigo Ele me libera agora Porque eu tô daqui Ele é louco Mas Onde que ele tá? Ele é do Piritiba Curitiba? Piritiba Onde fica isso? Ah, é Santa Catarina Piritiba? Nós puxamos só O que é o laticínio do leite É, tudo 4, 5 horas do leite Que tá na entrega Entendi Mas ele é um cara certo, sabe? Se ele souber o que tá acontecendo aqui Ele me conhece Mas ninguém falou que ele tá errado Nem nada Então não tem Ele não tem nada a ver Tem uma denúncia tua Que você tava Fazendo direção perigosa O senhor foi abordado Por causa disso, entendeu? É Ele tava parado Não, parado não O senhor tava fazendo a volta lá Que a gente chegou no Ferreboate lá Fez a volta Aí nós abordamos Teve a denúncia Entendeu? Tem muita gente que atreve Pra trabalhar isso aí É Essa empresa nossa aí Muito, muito boa, sabe? Só que daí a pessoa chega E fica se aprovalecendo com o patrão Entendi Fica se aprovalecendo, sabe? Porque o patrão é bom Daí fica se aprovalecendo com ele E eu trabalho com ele muitos anos Se aprovalece com ele Pega dinheiro, dinheiro, dinheiro Daqui a pouco Eu fico bravo Aí Que meu patrão é o seguinte Se eu trabalho com ele cinco anos Daí ele fala Tá ruim Larga o caminhão lá E vai embora Daí tu fica bravo Tu vai larga o caminhão Daí tu fica com essa barrilhinha Um pouco Fica, sabe? Tu fica bravo com ele? Fica bravo com ele Só que tem que saber trabalhar com ele Porque ele é assim Ele fala bem assim Ah, tá achando ruim? Tô larga o caminhão Já ouvi assim E a cara também não sabe Entendi Eu vou te ver em que trabalhei Mas é tudo de conversar E só bebeu duas mesmo? Uma ou duas notinhas? Mas foi ontem Mas eu dormi ainda Eu nem tava no caminhão Agora a noite Você diz De ontem pra hoje Você tá falando Foi ontem ainda Eu ia dormir aqui no meu estado Você dormia onde? Ali perto do ferro? Sim, aqui mesmo Aqui na balsa Aqui na balsa Antes da balsa Sim, mas na região da balsa Você ia dormir Parou o caminhão ali A dormir Bem antes Lá no pozo rodoviário ali Bem antes Aí pegaram e ficaram bem louco E saíram do caminhão Eu nem sei Eu tava bem quieto Lá na cidade Saíram bem louco E fizeram sacanagem E tava bem quieto É Eu falo Eu não tinha feito polícia Meu pai é policial E esse eu bravo Mas ele é polícia? Teu pai é polícia? É, meu pai é policial Teu pai é polícia da onde? Não, meu pai é policial Só de ter consideração Lá de Na Bahia Ele é delegado Ele é delegado? É, Augustão Qualquer coisa vai falar Com o caminhão De Brumado, Bahia Entendi Não, mas é tudo Só que sou o cara Certo? Não tem esse negócio Se tá com droga Essas coisas Pó, pó, pó Fazer exame, meu E ó Só Exame Da, da, da Catarina Só toma um golinho De vez em quando Um golinho E outra É Eu tomo que nem hoje Daí ia sair amanhã Daí Que fizeram sacanagem Tudo aí, ó Entendi Tá bem quieto Beleza, Pia? Vamos esperar E ver o que o delegado Vai falar, hein? Beleza? Fechou Tem que liberar aqui? Já liberamos ali É, agora é a mulher que É investigadora E essa aqui é qualificada? Essa aqui é qualificada Deixa eu pegar teu celular É esse que eu vou pegar ali agora Tá, agora? Tombe teu celular novo Me desfile Eu paguei aí, velho Vou pegar ali Esse aqui é teu celular? Aham Beleza Já vamos entregar Junto com a tua carteira aqui Não, meu Deus O celular daí paguei um prenovo Agora não, meu patrão Beleza, ó Tua carteira, teus documentos Aham Teu dinheiro tá aqui, ó Confere Aham Quanto cê tinha aqui? Ah, não Tem isso aqui no pessoal Foi o dinheiro Beleza Vou entregar tudo pro pessoal aqui Daí eles te entregam A hora que cê for liberado aí Beleza? Tá E vai pra casa aí Como é que faz? Daí é com eles daí Beleza? Mas eu tava tranquilo em casa Daí eu te falei Eu não sei quem que foi o cara Que fez a casal de currículo Dei pegou e barbou do rameu E fez satanás Ah, beleza, pio Eu nunca e jamais sou isso Depende que eu Trabalho de noite aí Puxa noite aí Pode escrever Então, mas aguenta trabalhar de noite aí Não toma um rebite? Não, mas eu sou esperto Que nem eu carrego meia noite lá Três horas da manhã Eu tô na entrega Dei oito horas só pra descarregar Daí eu durmo até as oito Entendi E daí das oito Eu me acordo E me mexo Ah, e daí vai se virando, né? Beleza, pio Tem que poder a gente te ajudar E os outros, né? Dá uma caixinha aqui A gente tá ajudando Ah, caixinha de cerveja? Não Caixinha do quê? Caixinha pra dar o... Dinheiro? Caixinha de dinheiro? Claro Ah, entendi Dez, vinte, tris, cinquenta fila Entendi Caixinha Beleza Deixa eu falar com ela aqui Pra ver como é que tá Pra gente agilizar isso aí, então Beleza? Valeu Como o crime de direção perigosa Não foi constatado pela equipe policial No momento da abordagem As medidas adotadas foram A apreensão do veículo E a detenção do abordado por Conduzir veículo automotor Com capacidade psicomotor alterada Em razão da influência de álcool Onde o mesmo após o pagamento de fiança Foi prontamente liberado Recando ali o que está no fim o tomo aqui a